Atrapalhando, assim. De quem é aquele borrachudo lá em cima? Hum? Também não entendi. Vocês namoram ou não? Qual idade vocês? A gente não pode falar. Vocês pretendem fazer o FRJ? Não. Exato. É, a gente não vai. Eu não quero ir pra fora. Benício entrou. Oi, Benício. Oi, Benício. É... A gente não tá estudando pra ECC. Então, a gente quer entrar em Harvard. Mas eu tô pra History. E aí a gente tá... Tipo assim, eu não preciso estudar, porque eu sou muito inteligente. Vocês... Tá. Quem é a terceira pessoa no reflexo da... Para, moço. Não faz isso, que eu tenho medo. Falou qual é. Benício, você vai pra nossa escola, né? Vai. Quando? Vocês falam do inglês, Lent. Sim. Alice é Maitido da Harvard, mas se não der, vão pra UPenn. Exatamente. Pois é. Você parece amiga da minha irmã. Qual a altura da Flamenguista? Tem 1,86. Curte. Ela tem 1,70. Gente, eu vou... Dezembro. Boa. Vai. Benício, o que você vai pra escola em dezembro? Você tá entrando no que vem. Eu quero estudar em Harvard também. Gente, eu tô brincando. Eu quero estudar no Brasil mesmo. Eu... Fazer direito. Também. Não, eu quero fazer business. Posso ser vício. Minha mágona é a droguinha. Alice também. Qual o tipo de vocês? Fala uma da outra. Tá, o tipo da Alice é um preto. É... Não é, não. É o seu? Não. Olha pra cá. Só um? Três, quatro. Três, quatro. É. Alice, você é muito mais do que eu. Eu gosto... Gente... É pra eu falar o seu. Tem que ser gente preto. Aí tem que ser, tipo... Ou muito baixo ou muito alto. Muito alto. Não tem sorriso muito. Não dá pra ser. Nunca, por mais que ela goste. Sabe de brincadeira. Sabe de você. Fala um cara que eu beijei com um sorriso feio. Um. Posso citar vários. Olha aí. Tá, é o único. Bonito. Horrível. É tudo surto do dente dele. É horrível o dente dele. Muito bonito. Não, só porque você acha ele bonito. Ele é horrível. E ele tem um dente feio. Não é. Ele é bem gato. Agora você fala o meu. É... O meu não dá pra falar, porque o meu é muito bonito. Gente, a Duda tem duas vibes. Eu gosto de parte de diversidade. Ou ela tem aquele cara que, tipo assim, ninguém quer beijar. Que eu não sei de onde ela tira. Eu nunca beijei esse cara. Não, mas tem alguns que, tipo assim, ela tira de um lugar. Mas eu nunca beijei esse. E são todos da mesma vibe. Eles têm cabelo castanho. Tipo assim, tem um side profile bonito. Só que é muito estranho. Não, mas esse eu nunca beijo. É muito estranho. Não, é pra falar do meu tipo que eu fico. Não esses caras que eu... Que só eu acho bonito, mas eu não fico com eles. O Balta, você tá com o meu casaco branco da casa do Marcelo. Balta, estou e não vou te devolver. De jeito nenhum. Você parece que a Lelê é bonita. Vocês são papo reto, malucas. Duda, humilde, pega o feio e o bonito. Saudade, Matou. Gente, não, eu não pego o feio porra nenhuma. Eu pego garoto muito mais bonito que essa garota. Mentira! Você tá de... Eu acho os meus muito mais bonitos. Eu não beijaria os caras com esse beijo. Eu nunca beijaria com os garotos que você beija. Exato. Que bom que a gente tem gostos muito diferentes. Porque a gente não briga. Vamos fazer um trisal. Isso é o sonho. Lorival. O Balta, só não perde. Se eu quiser ir de volta um dia. Pode ficar tranquila. Ela tem cara de ganho daqueles nerd estranhos. A Duda, mais ou menos. Não. O Balta, adoro aquele casaco, hein? Eu é lindo também. Curte mesmo o carioca que joga altinha. Gente, eu nunca fiquei com um garoto que joga altinha. A todos que você já ficou jogando altinha, amiga. Calma aí. Você tirou isso da alma? Quase que eu caio pra trás. Não sei. Um que joga altinha. Pelada, amiga. Pelada é a mesma coisa. Não, altinha é a praia. Meu irmão gostou de você. O Insta dele... Gente, gente, não avalia aí. Insta dá muito trabalho, cara. E a professora nada que chegar. Exato. Ela tá muito atrasada. O Balta, bro, eu só não entendo. Deixa eu falar. Não. Altinha é dark. Porque você é doido e vou pra escola. Altinha é dark. Tem que ser pedal, corrida, natação. Essa semana eu só tenho aula quarta, quinta, quinta e quinta. Não faz sentido ir, entendeu? Faz muito mais sentido eu descansar e ir pra escola. Semana que vem... Que tá indo aí, hein? Belizinho. Curte no Otoboy. Ir pra escola semana que vem só pra prova. E essa semana, tipo, dá uma leve estudada, assim. Pra, tipo, history, as matérias que não faltam pra mim. É isso. Você pediu comida? Pedi. Alice, professora Marcela está no portão. Manda ela ir pra sala... Escutaram, galera. De estudos, por favor. Vamos ter que ir. Nossa, Marcela. Vou mostrar pra onde chegou. Vou mostrar a Marcela. Eu levo o carregador pra lá ou tem aqui? Não tem lá, né? Beijo, galera. Eu só vou ficar até mostrar. Marcela, pra vocês.